Olá, aqui é a Andresa. Hoje a gente vai falar, então, de como sentir a centelha divina. E se você não sabe o que é a centelha divina, eu vou deixar um link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, pra você ir pra um outro vídeo que eu fiz, explicando o que é a centelha divina. Mas hoje eu quero contar um pouquinho aqui da minha experiência, como é que eu faço pra me conectar com a minha centelha divina e como é que você pode, então, aí, a partir da minha experiência, se conectar também aí com a tua centelha divina. Então, gente, pra se conectar, a gente tem que sentir a nossa centelha. A questão está que, muitas vezes, nós ficamos somente no conhecimento. Eu também já fiquei enlouquecida por buscar conhecimento pra entender o que era a centelha divina. Só que a gente tem que sair aqui do cabeção. Tem que sair da cabeça e sentir a centelha a partir do coração. Não adianta mais e mais e mais conhecimento enquanto eu não sinto a centelha. Porque a centelha é puro amor. Exatamente. A centelha é o todo, é tudo que há. É Deus. E dentro de você tem uma centelha individualizada. Querendo agir através de você. Só que o ego, a mente aqui, produz pensamentos sem parar, impedindo que você sinta a tua centelha. Então, como saber se eu estou conectado com a minha centelha ou não? Se eu sinto o amor. Se eu vibro nas frequências do amor. Como vibrar na frequência do amor, na frequência da centelha? Ajudando, trabalhando, estudando, doando, ajudando o planeta a expandir a consciência. Nós vamos chegar daqui a pouquinho nesse ponto. Como ajudar o planeta a expandir a sua consciência. Mas primeiro você tem que entender que para se conectar com a tua centelha, sentir a tua centelha, você tem que elevar as tuas emoções. Exatamente. Porque as tuas emoções aumentam a tua frequência vibracional. E através da tua frequência vibracional, é que você vai se conectar à frequência da centelha. Que é puro amor. Então, a consciência tem que expandir. Tem que sair das emoções mais superficiais, para ir para as emoções e os sentimentos mais elevados. O médico psiquiatra, espiritualista, Dr. Hawks, ele tem toda uma teoria aí, fundamentada em cima da escala das emoções. Eu não vou falar dessas escalas agora, mas vou entrar só um pouquinho, para você entender o que é entrar na frequência da centelha e sentir. Então, ele diz o seguinte, que existem três consciências. A consciência do medo, a consciência moral e ética e a consciência da espiritualidade. E na consciência do medo, por exemplo, nós, quando nós estamos nela, é porque nós estamos vibrando nas emoções do medo, da raiva, nós estamos da vergonha, da culpa, que são as frequências mais baixas. Então, quando você está com vergonha, quando você se sente culpado, rejeitado, com medo, ansioso, estressado, você está numa frequência muito baixa. Então, se você está nessa frequência, a voz que está na tua cabeça não é da tua centelha divina, porque você não está sentindo. Você está sentindo as emoções mais baixas, e essas emoções não fazem com que você se conecte. Então, sinta a tua centelha divina. Quando você começa a sentir coragem, por exemplo, segundo a escala das emoções, você começa a aumentar a tua vibração. Porque a coragem vem do coração, vem desse centro de energia que a gente tem aqui. E esse centro de energia, quando ele é estimulado, através da coragem, você começa a elevar, então, a tua frequência. O otimismo também é uma frequência que começa a te conectar ao coração, às pessoas otimistas. A gratidão é uma frequência que eleva muito a tua vibração e fica bem perto da frequência do amor. E logo após a frequência do amor, já temos a frequência da paz, que é onde acontece a iluminação espiritual. Através da gratidão, você começa a elevar as tuas frequências. Mas não é, deixando claro aqui, não é ser o grato, aquele que é grato da boca pra fora. Não, é sentir a gratidão. Sentir a gratidão por tudo que há, por tudo que existe, independente das condições que a tua vida possa estar agora. Porque você, quando você sente a gratidão, você começa a elevar esse nível de consciência. E começa a vibrar, então, na consciência, na frequência da tua centelha divina. Mas, Andresa, as pessoas me julgam, eu não consigo não julgar, é automático. E quando as pessoas são ruins pra mim, eu tenho traumas, como que eu vou vibrar na frequência da gratidão ou do amor? Se você já entendeu o que é a centelha divina. Se você já entendeu as leis do universo, você vai olhar pro outro e enxergar nele uma centelha divina. Se a centelha divina é tudo que há, é o todo, que é Deus, que é o universo, então o outro também tem nele a centelha individualizada. Então, não tem como você julgar o outro quando você entende as leis do universo. Claro, que requer prática, que requer treino, treino da tua mente. Que você tem que sair da mente, do ego, e deixar a tua centelha agir. Porque quando você sente a centelha, você tá em paz, você sente o amor, você sente a gratidão. Mas a minha vida não tá tão boa como eu gostaria. Porque você tá agindo pelo ego. Quando se age pelo ego, tudo é difícil. Porque fica vibrando na consciência ali do medo. Então, tudo é mais trabalhoso, tem mais dor, tem resistência. Então, não tem como sentir a centelha divina quando se está na luta. Quando se está vivendo pelo ego. Agora, quando você sente a tua centelha, você desenvolve aqui esse centro de energia. E começa a sentir coragem pra viver, otimismo, gratidão. Praticar gratidão todo o tempo. Anda na tua casa e agradece. Obrigado pela essa roupa que eu tô. E sente a gratidão porque se eu não tivesse essa roupa agora. Obrigado pela cozinha, pelo fogão que eu tenho, pelo alimento que eu tenho hoje. Nisso, você começa a elevar a tua consciência e as tuas frequências. E quando você faz isso, você começa a se conectar com a tua centelha. E quando você se conecta com a tua centelha, você começa a manifestar milagres na tua vida. As coisas vêm pra você. As situações aparecem. As pessoas certas aparecem. Você se conecta com as pessoas certas, com as oportunidades certas. Porque você tá vibrando na frequência do amor, ou da paz, ou da gratidão. Mas você já tá sentindo a tua centelha. Uma outra maneira de você descobrir se você tá sentindo a tua centelha, é praticar o mantra, o eu sou. E quando você pratica esse mantra, você fecha os olhos, relaxa e começa a repetir. Eu sou, eu sou. Se você sente o teu coração nesse momento pulsar, é porque você já tá no caminho de sentir a centelha divina. E se você não tá ainda, você pode praticar, a repetir, a meditar. A meditação é uma ferramenta maravilhosa pra começar a estar consciente de quem você é. E sair aí das garras e das armadilhas do ego. Então, você começa a praticar a meditação no eu sou. Fecha os olhos. Respira e sente o eu sou e sente o teu coração pulsar. Quando você começa a se conectar a esse centro, você começa a sentir a tua centelha divina. O poder da centelha divina, o poder de manifestação. Mas você tem que sentir o amor. E entender que no outro também existe uma centelha divina. E aí você começa a sair da tua mente e para de julgar e para de criticar. E lembra que eu falei aqui como ajudar mais o planeta a expandir a consciência? Para servir a humanidade e ajudar, nós devemos elevar o nosso nível de consciência. Essa é a maneira de servir. Porque quando a gente se desenvolve, quando a gente eleva a nossa consciência, sai aí da consciência do medo, da consciência moral e ética e entra na consciência espiritual, nós atingimos muitas, milhares de pessoas com o nosso bem-estar, com o nosso amor. A nossa frequência ajuda o planeta a expandir a sua consciência. Então, quanto mais pessoas estiverem conectadas com a sua centelha, sentir a centelha, é sinal que nós estamos ajudando o planeta a evoluir a consciência. E entrar na consciência espiritual, sentir mais amor, sentir mais gratidão. Então, todo o nosso, às vezes a gente acha que todo o nosso trabalho tem que ser fora de nós, o outro. Não, o nosso trabalho primeiro tem que ser conosco, para poder ajudar o outro. Eu sempre falo dentro do, aqui dos vídeos do YouTube, que você primeiro tem que trabalhar, quem me conhece sabe que eu digo que tem que trabalhar duro dentro de si. Por que trabalhar duro? Na verdade, o duro é identificar quando você está na mente, sair do diálogo mental, treinar a tua mente, para você sentir essas emoções. Então, quando você treina através da gratidão, mesmo que no início você não sinta realmente que a tua mente fique ali julgando, mas você está caminhando para começar a sentir, e principalmente é se tornar consciente do momento presente. Consciente de quem você é, e não ficar à mercê dos diálogos mentais da tua mente. E realmente usar a mente para aquilo que ela serve, como uma ferramenta para você elaborar pensamentos, para você criar, mas não ser comandado pela mente. Porque quando você está sendo comandado pela mente, você não está na tua centelha, com a tua centelha conectada. Você está pelo ego, pela tua personalidade. O ego tem medo da morte, ele tem medo de perder a individualidade, mas as respostas às quais você procura, o sentimento de paz, a resposta para depressão, para ansiedade, para falta de propósito, para uma carreira infeliz de trabalho, para um relacionamento que não está dando certo, para problemas familiares, problemas com os filhos, ela não está na tua mente. Ela está na tua conexão com a centelha divina. Então, se você sente amor, se você sente a gratidão, as tuas respostas vêm. Vêm da tua centelha, não do teu ego. As respostas vêm através de um livro, através de um vídeo, através de um sentimento, de uma ação que você toma e muitas vezes sem não ter a visão clara do que é, mas você consegue entrar em ação, porque você está lá na vibração, vibra na coragem, então você consegue agir, então você já começa a sentir a tua centelha divina. E nesse momento nós estamos servindo ao planeta, porque nós estamos evoluindo. Então, usar a mente como ferramenta para criar essas emoções. Pratique meditação. A meditação te deixa no momento presente, o treino, a disciplina de meditar. Eu, Andresa, eu gosto muito de meditar e trabalho muito em mim, para poder vir aqui gravar esse vídeo para você, para poder gravar vídeos para os meus cursos onlines. Eu me trabalho muito, porque quando eu entendi que eu poderia ter todo o conhecimento do mundo, ler livros, ler livros, fazer curso, 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 mas enquanto eu não sentisse realmente a centelha, não ia adiantar. Eu tinha que trabalhar dentro de mim, sentir o amor, a gratidão. E aí as pessoas vêm, as oportunidades vêm, as respostas para a vida surgem. E você está contribuindo, então, também para a expansão do planeta, porque você está trabalhando dentro de você. Então, use as ferramentas que você tem. Use a meditação. Aqui no canal tem várias meditações. Vou fazer uma para se conectar, para sentir a centelha divina. Logo, logo, vou deixar aqui para vocês a meditação para se conectar com a centelha divina. Mas você pode praticar momentos de silêncio, praticar o mantra Eu Sou, conectado ao teu coração, sentindo a pulsação do teu coração. Porque lembra, a centelha é puro amor. Então, quanto mais você elevar a tua frequência vibracional, você sai da consciência do medo e entra na consciência espiritual. Então, a meditação te ajuda a isso. A EFT, tenho falado bastante aqui dentro dos meus vídeos, Quem me acompanha sabe, é uma técnica maravilhosa de liberação de emoções tóxicas para que você comece a ter clareza nos teus pensamentos, sair da mente e começar a sentir, então, as emoções mais elevadas para elevar a tua frequência vibracional. Então, é praticar. É praticar. Agora, depois que você assistir esse vídeo, reserve cinco minutos, apenas cinco minutos para sentar e praticar o silêncio. E se a tua mente não quiser permitir que tu fique, porque ela vai inventar alguma coisa, porque a mente não quer estar parada, converse com ela. Cinco minutos em silêncio. Depois a gente vai fazer uma outra atividade. Então, respire fundo, foque na sua respiração. Nesse momento, você já está elevando a tua vibração. E cada vez que você se deparar com uma situação que você vai julgar alguém, que você vai criticar alguém, lembre-se que dentro do outro também existe uma centelha individualizada. Então, você não pode julgar o outro, nem criticar, porque ele é o todo também. Ele também é a centelha que está dentro de você. Então, não julgue nem critique. Traga isso para a sua mente. Mande amor, vibre no amor, independente da situação, da condição. E assim a gente ajuda e serve o planeta aí, para que a gente possa elevar essa consciência espiritual e viver num planeta de amor, de gratidão, diferente da atual situação. Mas hoje tem muito mais pessoas, cada vez mais, expandindo a sua consciência e ajudando outras pessoas também. Então, comece a servir o outro através de você. Então, eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se gostou, deixe o teu comentário aí para mim, deixe a tua dúvida. Se você tiver algum tema que você queira propor para mim falar aqui também. E compartilha com outras pessoas, se fez sentido para você. E vamos trabalhar dentro de nós para sentir as emoções mais altas, para sentir a nossa centelha divina. Tchau.